Se você já desconfia que alguém fez magia pra você ou que alguém tá querendo te prejudicar Pode ser que a tua desconfiança não esteja errada Então preste atenção Agora, aqui você precisa transmutar essa energia E se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha, busque ajuda Salve, 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 queridas almas infinitas de luz Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão Pra aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem Eu sou Felipe Santos Eu sou terapeuta, mestre, facilitador, código integrativo Eu, oraculista, sou fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão E aqui você encontra as melhores revelações de possíveis acontecimentos Direcionamento, orientações trazidos da espiritualidade Através do Baralho Cigano, do Tarô e dos Oráculos pra você Esta semana a gente tem duas opções bastante interessantes A leitura dessa vez vai ser um pouco diferente Primeira opção, a Adaga do Cigano Pablo com o Baralho Cigano E a segunda opção é o coração da Xuliana, a minha excelentíssima primeira dama Com o Tarô Cavalístico, ok? Os links pra aquisição desses tarôs, caso você deseja bem como Também os e-books da Xuliana, do seu astral O Novembro Dourado, como que está o Novembro Dourado A inscrição pro curso de Reiki, o SUI, nível 1 do dia 7, gratuito Tá tudo na descrição e na descrição você encontra muito mais É importante a gente lembrar, galera, que essa é uma leitura coletiva e intuitiva Essa leitura não vai resultar com todos Nem tudo que eu disser aqui vai resultar na sua energia Então é importante você ter sabedoria e discernimento Pra pegar pra você somente o que é seu, o restante você solta para o universo Aqui o Espaço Gratidão e o Aço Brasilis agora tem também mapa astral Então se liga, qualquer coisa, entra em contato com a gente Nosso contato vai aparecer algumas vezes na tela aí E fiquem à vontade Quer saber mais? Entra em contato ou olha a descrição do vídeo Lembrando que as leituras da Xuliana já estão no ar aí Desde o início de novembro Vai lá conferir a leitura mental da Xul no Aço Brasilis Então é isso, galera Já falei do curso de Reiki gratuito Já falei do Novembro Dourado Já falei dos e-books Bora lá, não se esqueça Porque é muito importante Deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho Se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais O apoio e a participação de vocês é muito importante Pra nós aqui, sem mais delongas Bora lá ver as energias dessa semana para os Doze Signos Toro, pra você que escolheu a adaga, bora lá Vamos lá então A primeira energia, o universo O que nós temos? A montanha Estamos falando aqui com taurinos Que estão vivenciando algo relacionado à justiça Algum processo que vocês estão esperando um resultado Algum processo ao qual vocês estão entrando Vocês estão brigando Ou podemos estar falando com pessoas de touro Que estão enfrentando algum tipo de obstáculo Algum tipo de bloqueio, entrave aí No fluxo das suas coisas Vamos entender melhor aqui Através da próxima energia Nós temos um oito de paus Parece que existe uma velocidade Ou existe alguma notícia, comunicação Até mesmo uma surpresa Em relação a essa situação aqui Vamos entender como a segunda energia Exatamente do que nós estamos falando A âncora Estou falando com taurinos aí Que estão sentindo o seu campo profissional travado Estou falando com taurinos e taurinas aí Que estão com dificuldade em alcançar Algum objetivo, alguma meta Parece que alguns de vocês estão enfrentando algum tipo de desafio Ou dificuldade dentro da área profissional Causando aí uma estagnação Muitos de vocês podem e provavelmente estão estagnados E é interessante Porque quando a gente olha para referência serológica Oito de paus com nove de espada Nós estamos falando aqui Nós estamos falando aqui de alguma comunicação Ou algum movimento Que está acontecendo Ou que não está acontecendo Isso está trazendo muita preocupação Muita ansiedade Até mesmo alguns taurinos aqui E taurinas achando que não vão conseguir resolver esse problema Espiritualidade O que mais vocês podem falar sobre essa energia O chicote Alguns taurinos podem estar imagiados Sim Sim Alguns taurinos podem estar imagiados Mas aqui eu vou dizer mais para vocês O que parece mais é que Taurinos e taurinas estão com algum desafio profissional Ou com algum obstáculo ou entrave Que está estagnando Alguma área da sua vida E o chicote aqui me mostra muitos entendimentos Por exemplo, de repente você é uma pessoa Que já está empregada Ou que já trabalha Pode ser que você esteja tendo algum desentendimento Ou com um chefe Ou com algum companheiro Ou companheira de trabalho Tá? Mas aqui eu ainda acho Que é como se taurinos e taurinos Se tivessem se martirizando Se flagelando Se sabotando O página de pausa aqui Me fala da necessidade de vocês tomarem alguma iniciativa De vocês fazerem algo Para recobrar o entusiasmo E a empolgação com aquilo que você faz Ou, né? Se a gente estiver falando de trabalho Ou dentro dessa situação Que está estagnado Que você está enfrentando desafios e obstáculos Há aqui uma necessidade muito grande De taurinos e taurinas aí Fazerem algum tipo de banho Fazer uma limpeza energética De repente procurar ajuda De um profissional De um terapeuta De um psiquiatra Ou até mesmo De um psicólogo Tá? Ou um terapeuta holístico Como a gente aqui Porque parece-me Aqui Que alguns Taurinos e taurinas Com os quais eu estou me comunicando Me conectando Estão à beira aí De chutar o balde Alguns de vocês estão E eu falo para vocês Assim, é muito interessante Porque Às vezes as coisas vão acontecendo Na nossa vida E a gente não entende Talvez fosse o caso De você parar um pouco Pensar, analisar Olhar com um pouquinho mais De distância Para essa situação Para você encontrar a solução Vamos lá Mais uma energia cobra Vocês estão numa auto-sabotagem Muito grande Agora Vou dizer para vocês Uma coisa Se você já desconfia Que alguém fez magia Para você Ou que alguém está querendo Te prejudicar Pode ser que a tua desconfiança Não Não esteja errada Então preste atenção Agora Aqui Você precisa Transmontar essa energia E se você não consegue Fazer isso sozinho Ou sozinha Busque ajuda A lua Aqui Tem um presente Do universo Chegando para você Tem Aqui Uma nova fase Mas você precisa Transmutar isso Porque eu vejo Que taurinos e taurinas Que estão se sentindo Desempoderados Estou falando Com taurinos e taurinas Aqui Que meio que Estão se sentindo Sem forças Oito de copas Olha aqui A lua e os caminhos Presta atenção Taureinos e taurinas Porque pode Surgir aí Algum tipo De comunicação Ou de conexão Que vem como Uma oportunidade Para você se livrar Dessa situação De obstáculo E de bloqueio Eu vejo que você Vai ter que fazer Uma escolha Através De algo Que surge aí Para ti A lua aqui Ta falando De uma nova fase Ta falando De alguma coisa Que a espiritualidade Traz para você Para te libertar Dessa situação Para te tirar Dessa situação Tem vitória Aqui Não desista De jeito nenhum Toro Porque aqui A gente tem Oito de copas Rainha de ouros E o sete de ouros Confie em você Acredite em você E no seu potencial Porque assim Parece que Isso daqui É um ciclo É uma fase E que está Prédio a terminar Agora você precisa Fazer sua parte Também Ok Bom Bora lá Deixa seu like Comenta Compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Nas outras redes sociais Me conta aí O que você achou Desse novo modelo De leitura Se ressoou com você E bora Para a leitura De número 2 Toro Para você que colheu O coração Bora lá Primeira energia Universo O que nós temos Aqui Rainha de ouros Alguns Taurinos e taurinas Aqui Podem estar Inseguros Materialmente Financeiramente Assim como Alguns podem estar No momento aí De estabilidade Ou de alcançar Uma Mais estabilidade Rainha de ouros Se fala muito Sobre autoconfiança Se você é uma pessoa Que não está Se sentindo Confiante em você Ou não está Confiando Que as coisas Vão melhorar É importante Que você desenvolva Essa energia Aqui Rainha de ouros A gente tem O elemento Água E o elemento Terra É muito Sobre isso De se sentir Sentir Confiante Se sentir Valorizada Valorizada Vou dizer para você Que aparentemente Aqui O que essa energia Me mostra A princípio Até porque É uma primeira energia Que há uma necessidade Aqui De você se valorizar De você se reconhecer Vamos ver aqui Oito De espadas Exato Eu estou falando Com taurinos e taurinas Que estão Se sentindo Inseguro Alguns Arianos Arianos Se você tem Conexão forte Com ares Ou se você tem Ares forte No mapa Pode ser Que eu esteja Falando Diretamente Com você Vai dar Uma olhadinha Na leitura De ares Também Pode ser Que tenha Mais mensagem Para vocês Mas aqui Rainha de ouros Com oito De espadas Estamos falando De taurinos e taurinas Que estão Se sentindo Inseguros Em relação A fazer Algo A iniciar Algo É como Se vocês Não acreditassem Que vocês Dessem conta De algo Que vocês Estão capazes De algo Eu sinto Muito Essa energia Tá Vamos Para a próxima Energia Embora A gente Tenha Aqui Júpiter Com o Gênio Achei Uma energia Muito forte De Expansão A medida É claro Que você Se expresse Que você Se comunique E principalmente Com você É como Falar E trazer Para você Essa expansão De conhecimento De expressão Por que Algum De vocês Pode ser Que estão Aí Prédio A adentrar A adentrar Um trabalho Com comunicação Ou Trabalham Com comunicação E estão Ali Com dificuldade De expandir Com dificuldade De desenvolver Mas Com mais Com mais Com mais Com mais Abertura Para essa Espação Procure Conversar Com alguém Júpiter Em Gêmeos Fala De repente Você Buscar Conversar Com alguém Até Para você Enxergar Melhor Talvez O que Você Precise Aí É Que Alguém Traga Uma Luz Para você Às vezes Alguém De fora Enxerga Melhor Do que A gente Que está Dentro Vamos Para a Próxima Energia Dez De espadas E à medida Que você Confia Em você Que você Começa A enxergar Com clareza Você Vai Percebendo Que Não Existe Nenhum Obstáculo Nenhum Bloqueio E Que você Não Precisa Mais Estou Falando Com Taurinos E Taurinas Que Estão Pretes A Eclodir De um Mundo Ou de uma Visão Muito Limitada Porque Eu Vejo Aqui Se A gente Parar Para Pensar E Analisar Esse Contexto De Jogo E Olha Que Interessante Nós Tivemos Júpiter Em Gêmeos E Agora Temos Sol Em Gêmeos Sabe O que Isso Me Alguns Taurinos E Taurinas Podem Estar Meio Que Sendo Pressionados Pelo Universo Para Que A Força O Renascimento Aconteça E Eu Vejo Que A Medida Que Você Vai Olhando E Você Vai Analisando E Você Vai Prestando Atenção Em Tudo Isso Você Vai Se Reconhecendo Você Vai Adquirindo Autoconfiança E Quando Chegar Esse Momento É Aquela Coisa Do Touro Se Agitando E Quebrando Barreiras Vamos Ver Mais Uma Energia Para A gente Entender Melhor O que Está Acontecendo Aqui Quatro De Ouros Quatro De Ouros É Como Se Alguns Taurinos E Taurinas Desapegassem De Algo Ou Que De Fato Conseguissem Quebrar Essa Barreira Mental Porque Isso Só Existe Atualmente Essas Barreiras Obstáculos E Você Conseguindo Concretizar Estabilizar Algo Saca Só Em Capricórnio Tem Muita Energia De Você Estabilizando De Você Conseguindo Concretizar Algo De Você Conseguindo Se Aprumar Vamos Ver O que Tem No Fundo Do Deque Para Vocês Taurinos E Taurinas As De Ouro É Muito Sobre Isso Olha As De Ouro Julgamento É Muito Sobre Isso Eu Vejo Você Conseguindo Reconhecer O Seu Valor A Tua Força O Potencial A Tua 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 Você está, aqui parece muito uma continuação do número 1. Você está a ponto de surtar e parece que essa barreira vai quebrar. Você vai eclodir dessa energia, desse aprisionamento. É como se as coisas fossem se desintegrar e você se libertasse. O que é renascimento? Está chegando o momento do renascimento de touro e isso é muito lindo. O que mais temos aqui? Seis de espadas. Olha o que eu estou falando. Você renascendo para uma nova vida e as coisas melhorando. Coisas só ficando para trás. O pensamento ficando mais claro. A vida ficando mais fluida. O dinheiro chegando. A casa chegando. O carro chegando. O amor chegando. Tudo chegando. A partir do momento que você confia em você e que você acredite em você. E que você se valoriza. E isso é o mais importante. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Deixe seu like, comenta, compartilhe, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes. Segue a gente nas outras redes sociais. Mas vejo você na semana que vem, na próxima leitura. Me fala o que você achou. Beijo no coração. Não vai ser gratidão. Arro.